Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal, o canal da Vale. Vamos para mais um treininho em casa, vamos começar com o desafio que é da barriga lisinha, né? São 28 dias, hoje a gente está no sétimo dia, pessoal. Vou mostrar um pouquinho do exercício que eu vou estar fazendo. Então, ainda não mudou a quantidade de treinos, né? São 5 treinos em 3 minutos. Hoje a gente vai ter giro, oblíquo, inclinado, abdominais, abdominal invertido, prancha com lateral de quadril e abdominal russo. Então, são esses treininhos. Bebelinha vai aparecer no vídeo, como vocês já sabem. Não, filha! Ó, fazendo arte já. A escova do pai dela, ela passou na sujeira ali. Estava por ela na boca. Vamos fazer treino com a mamãe? Vem, vamos treinar, vamos! Vamos começar, pessoal. Vem, vem, vem. Tomei dela, principalmente ela está assim. Vem, vem, vem. Ó, faz igual a mamãe. Ó, faz igual a gente de mamãe. Tomei dela, mamãe. Tomei dela. Eu vou ter que esperar. Tomei, não tem nada aí. Não tem nada. Não tem nada. Você quer uma maçã? Não, eu não. Deixa a mamãe pegar uma maçã com você. Eu vou deixar a mamãe fazer o treino. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.